Um programa como o PAA, que não é um programa novo, esse programa já fazia sucesso. Desde 2003, os agricultores sabem disso, sobretudo os pequenos e médios produtos rurais brasileiros. Eu queria dar os parabéns, primeiro, aos líderes, sabe, e aos relatores desse projeto de lei. Somente quem não é pobre, somente quem não sabe o que é o sofrimento das pessoas, não tem noção da riqueza do investimento desse para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. O governo está investindo na qualidade da alimentação do povo brasileiro. Está investindo para que eles tenham direito às calorias e às proteínas necessárias. Está investindo para que as crianças possam tomar café, almoçar e jantar e comer o suficiente para não morrer de fome. Com relação ao programa original, tem uma novidade, que é a Cozinha Popular. A Cozinha Popular entrou aqui e ela terá que ser transformada em políticas públicas. É importante lembrar que a Cozinha Popular ganhou força durante a Covid. Muitas entidades resolveram ajudar o povo que estava sofrendo. Agora é o seguinte, tem a lei, tem o programa, tem o dinheiro, agora é fazer as coisas acontecerem de verdade. Obrigada. 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 Obrigada.